Um bombardeio israelense contra um centro de primeiros socorros do Hezbollah no centro de Beirute deixou ao menos cinco pessoas mortas. O ataque ocorreu na noite desta quarta-feira. A informação é do Ministério da Saúde libanês e uma fonte próxima do movimento islamista. Segundo a fonte, cinco pessoas morreram e onze ficaram feridas no ataque israelense que atingiu o bairro de Bachoura. Jornalistas da agência France Presse na cidade ouviram uma explosão e relataram que vários edifícios tremeram após o bombardeio. Israel emitiu nesta quarta-feira uma nova ordem de evacuação para áreas do sul de Beirute.